Eles são fofos, manhosos e adoram uma vida mansa. Mas a presença de cães e gatos no campus da Uefes divide a opinião da comunidade universitária. Você gosta de animais? Eu gosto, gosto de animais. Gosto de animais, sim. Eu gosto porque os animais, quer dizer, eu gosto de cachorro, viu? Agora, o que você acha da presença desses animais, desses cães e gatos aqui no campus? Olha, engraçado, os animais aqui do campus, eles não entram na sala de aula, é engraçado. E, assim, aqui na cantina é um pouco chato, porque às vezes os animais são doentes, entendeu? Tem algumas patologias que ficam na pele do animal, às vezes entra em contato com a gente, a gente fica um pouco constrangido, um pouco enojado também com aquela presença dos animais. Eu acho que a presença deles na natureza é uma coisa normal, como a nossa presença. O que a gente tem que fazer é um controle, claro, das doenças, a gente tem mais cuidado com o contato com eles, diminuir a frequência dos animais nas cantinas, tudo isso eu concordo. O cheiro é muito desagradável. Eu não sei até que ponto procede, mas tem a questão de algumas doenças que podem ser transmitidas. Algumas vezes eles estão mortos aqui, isso é mais difícil, mas acontece. E o número é bastante significativo, pelo menos nesse módulo. Eu acredito que precisa ser dado um tratamento. Eu acho ruim, né, que prejudica, tanto como a sujeira que eles fazem e tal. Tem muitas pessoas que têm alergia, eu mesmo não posso ter muito contato com gato. É uma problemática de toda a sociedade, né, os animais domésticos e a aproximação deles com os seres humanos. E a gente não pode ver essa ação como uma coisa isolada, né. Muitas pessoas da universidade têm a postura de, não, a gente tem que colocar esses gatos para fora, tem que exterminar. E, na verdade, não é essa a perspectiva que a gente vê. Todo lugar precisa de cuidado e todo animal precisa de cuidado. Se eles não fizeram um trabalho de limpeza, de higienização, fica realmente o mau cheiro, como está nas cantinas, entre o módulo 1 e o módulo 2. Precisa limpar, ter um lugarzinho para os gatos comerem, não ficar o pessoal dando alimento, porque isso tudo contribui para que venham mais e mais. A maioria desses animais são abandonados na UFs por membros da própria comunidade acadêmica ou por moradores dos bairros vizinhos. De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605, de 1998, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime. A pena é de três meses a um ano de detenção e multa. Existem atualmente três cães e mais de 100 gatos residentes na UFs. Para diminuir o aumento dessa população, a Undec, junto com o Comitê de Ética no Uso de Animais, resolveu fazer uma ação de controle de animais, que consiste na castração e na instalação de chips. Esse chip é justamente para a gente ter um controle maior dos animais, se eles são vacinados, castrados, vermifugados e também se esses animais pertencem à universidade, o ano que esse animal já tem aqui, a idade de cada um dele, peso e até mesmo para segurar a comunidade, caso seja mordido ou seja arranhado. E aí a gente tem como fazer o leitor desse animal e esse animal fica cadastrado em um sistema que é internacional. Onde esse animal aparecer, passando o leitor, você fica sabendo de onde ele pertence. E todas as características do animal, desde a pelagem até mesmo se o animal for castrado, se o animal já foi vacinado. Agora, professora, quais os riscos que a presença desses animais aqui no campus representam para os usuários, para as pessoas que circulam aqui, principalmente para a senhora que está grávida? Bem, um animal, quando ele não é devidamente assistido, no sentido de saber se o animal está vermifugado, vacinado, todo animal mal cuidado, ele vai apresentar um risco para a população. Foi justamente pensando nisso que a universidade resolveu ter esse mutirão, que não faz só a castração, mas faz também o que? A permanência desses animais no campus continua gerando polêmica. Se você tem alguma sugestão ou gostaria de colaborar com o trabalho desenvolvido pelo Comitê de Ética no Uso de Animais, entre em contato através do e-mail ceua.ufs.br E aí E aí